Fala aí galerinha, beleza? E aí galerinha, beleza? O que você vai ver aqui na casa da Tia Nica? Galinha, olha lá! Olha as galinhas! Nós viemos aqui hoje na casa da tia da minha esposa e o Pietro adora vir aqui porque aqui tem galinha, tem gato, tem cachorro mas ele morre de medo os cachorros. Os gatos ele adora, gosta de pegar os gatos. Aqui é uma chaca legal, muito bonito o lugar aqui. E a gente veio aqui fazer uma visita para ela. Minha sogra vem entregar umas roupas. Minha sogra é costureira. Gosta de fazer umas roupas, até as roupas que o Pietro usa. Tem algumas roupas que ela faz, camiseta, calça. Minha sogra é boa nessa área. E a gente veio aqui para entregar e fazer o... e filmar o Pietro aqui brincando com as galinhas. Viu que ele está se divertindo aqui, beleza? Se gostar do vídeo, olha, se inscreva no canal. Não se esqueça, se inscreva no canal. Deixa seu like lá. Nos acompanhe. Nos acompanhe nas redes sociais também. Deixei aí embaixo no link aí na descrição. Facebook. Se inscreva lá e nos acompanhe. Pai. Fala querido. Oi. Oi. A gente vai na Tchanica. Nós estamos indo lá na Tchanica. Olha só quem está dirigindo hoje, Pietro. É a mamãe. Motorista. Hã? Dá um sorriso aí, mamãe. Olha que lindo. É, hoje... Ai, nossa. Quase me derrubou. Hoje eu sou passageiro. Eu sou passageiro, Pietro. Hoje eu sou passageiro. A mamãe está dirigindo. Falei para ela que de hoje em diante ela que vai dirigir. Ela fica me criticando dizendo que eu dirijo mal pra caramba. Então eu falei, não, então tá bom. Você vai se tornar motorista. Não é verdade, mamãe? Verdade. Verdade. E aí? Olha. Aonde nós estamos indo? Para a vovó. Para a vovó? Sim. Nós estamos indo na casa da Tchanica. Olha. 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 Olha os animais. Olha os animais. Olha onde tem animais. Eu não vi. Eu não vi. As ovelhinhas. Ali, olha. Olha o sol. Que demais, hein? Hã, Pietro? Ele tá vindo com a gente. Ele tá vindo com a gente? Sim. Olha lá o sol. Que legal, ó. Que da hora, né? É legal aqui, hein? A chacra da Tchanica. Na casa da Tchanica, né? Tem um au au ali, ó. Au au. Aí chegamos. Chegamos na chacra da Tchanica. Aí, ó. Chegamos na chacra da Tchanica. Olha só. Na casa da Tchanica, tá tudo azul. É. Azul blue. Azul blue. Azul blue. Azul blue. A mamãe vai abrir o portão lá pra nós. A mamãe vai abrir o portão lá pra nós que uma segunda? É isso que a minha primeira plate, que couころ a tomar nesse απose rosto. Não, ele não morde. Olha aqui. Ele não morde. Ei, 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 ei. Ele não morde. Não precisa ter medo do cachorro. Não, ele não morde. Não. Ele é aquele da minha. Olha que bonitinha a cadorninha. Mas isso aqui não é galinha. É uma codorna. Ih, codorna, não é galinha. Ela é da mesma espécie. Ah, é? Da mesma espécie. Não se tem melhor. Olha lá, o Tchurid pegou pra você, ó. Ih, já fugiu, olha lá. Olha lá, se escondeu lá de baixo, lá do negócio lá. Vamos lá ver aqui, lá, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aí, uau. O gatinho. Ele tem olho... Ele tem olho vermelho. Vermelho, ó. Olha, o cachorro entrou, ó. Só aqui. Olha a negrinha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, filho, ó. Olha a negrinha. Olha a negrinha, olha a negrinha. Olha aí, ó. Essa negrinha é mansa. É mansinha essa, filho. Olha lá. Fala, cachorro. Ela vai tomar leite. Não. Ih, ela está com medo de nós. Ela fugiu, já fugiu, filho. Olha o branquinho, olha o branquinho. Já fugiu. Olha lá o branco lá, ó. Pega lá. Não, olha. Olha a negrinha. As galinhas, Pietro. As galinhas. Eu quero entrar lá dentro. Você quer entrar lá dentro? Uhum. As galinhas. Aonde? Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Você quer ver as galinhas? Uhum. Vamos entrar lá? O de lá dentro não pegou nada. Olha as galinhas. Galinha. Olha lá as galinhas, filho. Olha o cachorro ali, ó. Não precisa ficar com medo do cachorro. Ele não vai pegar você. Olha lá as galinhas. Aqui, ó. Aqui tem mais no cantinho, ó. Olha aquela grandona. Você viu aquela preta lá? Aquela grande. Aquela grande. Aquela grandona. Aquela grandona, né? E aquela também. É? Ih, o Tchurinho está espantando as galinhas lá. Olha lá, ó. Olha lá ele correndo atrás da galinha. Hã? Galinhas. Galinhas. Você não tem medo das galinhas, Pietro? Não, elas são mansinhas. Elas são mansinhas? Ih, ó. O Tchurinho está espantando ela. Ele vai conseguir pegar mesmo. Aí, ó. Olha o pequenininho fugiu ali, ó. Ela está escondida aqui atrás da planta. Olha lá, olha lá. Até do limão. Olha lá. As galinhas. Pegaram ele. Quem pegou ele? A galinha? Olha lá. Aonde? Ih, olha lá. O Tchurinho que pegou. Olha o que está acontecendo ali. Ih, as galinhas estão morrendo de medo, filha. Olha lá, ó. Morrendo de medo. É, o Tchurinho está com medo. Olha lá. Está espantando os bichinhos. Gatinha. Olha lá, tem gato. Aonde? Aqui, ó. Caramba, esse gato que dorme na cama. Ele está brabo. Por que ele está brabo? Porque ele está de medo. E esse gato aí? Ih, mas ele está dormindo, filho. Olha lá, ó a cara de dormindo. Abriu o zóio. Meu Deus, que zóio amarelo. Esse gato dorme na cama de quem, esse gato? Do Tchurinho, da Tchanica. É da Tchanica ou do Tchurinho? Meu Deus, o cara dorme com o gato na cama. Eu sou a gata. Ah, é. Você gosta de gato, cara? Eu gosto. Sério? O que tem aqui, sogra? Tem alface, tem rúcula. Rúcula? Pão de açúcar. Pão de açúcar? O que é pão de açúcar? É uma salada bem gostosa. Caraca, hein? Ela é muito azedra, sabe, Vandumar? Ela é muito magra, mas se você pegar e cortar e alcanhar na água, ela sai toda aquela água verde e fica uma delícia. Ah, é? É, e tem outro, nossa, aqui também não tem agrotóxico, né? É, esse é puro, né? É, sai puro. Esse não tem esse negócio de comprar no mercado que é cheio de agrotóxico. É. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.